Oi gente, aqui tem água, no carro tem bastante água ali, como eu falei para vocês, os cachorros estão com sede, agora eu vou botar água onde, me fala, me fala só uma coisa para vocês, água mais aqui, tem mais água aqui, tudo é água, tudo água, mas agora vocês me falam, aonde que eu vou botar água para esses cachorros, gente, sem vasilha, aqui não tem vasilha, só tem lixo, não acho vasilha aqui, entendeu, gente, R$50,00 não é nada para vocês, gente, o que é isso, mais de 10 mil fãs que eu tenho aí, não é nada para vocês, se doando R$50,00 você estava R$1,00, do R$1,00, isso aí, eu consegui, não sei quantos mil aí, mas quase ninguém faz, gente, vamos fazer R$5,00, R$6,00 ali, R$3,00, entendeu, muito pouco, não chega nem R$20,00, R$15,00, entendeu, olha o tanto de cachorro, um ali, outro aqui, outro aqui, então os cachorros, gente, precisam de um cuidado especial, gente, de um carinho mais especial, de um trato mais especial, outro ali, entendeu, aí aqui eu chego e boto ração espalhada, gente, não tampa, entendeu, quem não tem, é em vasilha, sem que vocês poderiam ajudar o canal, entendeu, eu não posso, gente, eu tô, eu tô com pouca condição, entendeu, tô desempregado, entendeu, tá o que o carro, que eu já desloco o carro já, pra poder ir atrás dos cachorros, entendeu, eu não peço dinheiro pra combustível, entendeu, pedi uma vez pra procurar o raposinho, e graças a Deus, uma das fãs aí, sim, doou, sim, o valor até bom, R$100,00 pra poder procurar, quero o valor pra poder buscar, procurar ele, entendeu, então tô aqui procurando, a marronzinha tá ali, caçando bicho, agora eu posso filmar que tá de dia, olha lá, ela fica procurando bicho aqui, ó, tá caçando coisa aí, nega, tá, tá caçando coisa, nega, tá, e ela acha, acha muita coisa aqui, ela caça direto, bicho aqui, ó, e o pior que ela acha, então vamos ajudar o canal aí, tá bom, gente, ou a chave pico tá na biografia aí, viu, só procurar e abrir a mão e fazer doações aí, pra ajudar os cachorros de rua, né, pra mim não, pros cachorros de rua, tá bom, eu fico tão feliz, gente, quando vocês doam, tá, que vocês ajudam o canal, então é isso aí, viu, vamos lá, vamos ajudar o canal, vamos ajudar aí, que eu preciso do apoio de vocês, tá, os cachorros também ficam gratificantes, os cachorros reconhecem, entendeu, e agradeço também quando vocês ajudam, né, agora eu vou embora sem botar água pro bicho, meu coração parte, gente, meu coração parte, entendeu, é triste, aqui, gente, meu coração parte, de novo, que eu vou Muhammad, eu vou whereas证itar-